Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Salmos 146, versículo 5 Esperança não é apenas esperar, mas também confiar que aquilo que se espera, de fato irá chegar. A história humana é feita de esperanças. Ao longo do tempo as pessoas têm depositado a sua confiança e a sua esperança em sistemas de governo, em líderes políticos, em líderes espirituais, em superstições, simpatias e rituais. Mas a orientação segura do Salmos 146, versículos 13 e 4, vale para todos nós. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Superstições, simpatias e rituais são invenções humanas que muitas vezes acabam roubando o lugar que Deus quer ocupar em nossa vida. Líderes, sejam políticos ou religiosos, são passíveis de erro, pois também estão sujeitos ao pecado que atinge toda a criação de Deus. Mas a palavra de Deus é palavra de esperança, pois nos diz no Salmos 146, versículos 5 e 6, Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Aquele que pela fé em Jesus Cristo põe a sua esperança em Deus, é declarado feliz, pois sua fonte de esperança jamais falha. Afinal, o Senhor, que cumpre sempre as suas promessas, nos prometeu vida abundante e feliz com Ele. Deus quer ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Ele é o único porto realmente seguro. E você, onde está a sua esperança? A fé em Jesus é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Oremos. Amém. 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 Obrigado.